O wrap-up do mês de Maio. O mês de Maio foi um mês com leituras espetaculares. E apesar de eu ter contradiado a couve e ter ignorado três das suas recomendações, alguns dos livros que li foram absolutamente espetaculares. E um dos livros que eu li foi já um favorito do ano, ou melhor, dois deles. Vamos fazer isto de maneira diferente. Vou organizar este wrap-up por ordem dos livros que li. E vou falar, se calhar, e por ordem que eu os li, não. Por ordem das classificações, ou seja, da classificação menor para a classificação maior. E alguns destes livros eu já fui falando deles nas leituras, nas duas primeiras leituras que eu fiz, de leitura, ai, diários de leitura que eu fiz no mês, mas depois para o final do mês eu já não fiz nenhum. E os melhores livros, por acaso, até estão por aí. Vamos começar por Histórias a si mesmo, do Rudyard Kipling, traduzido por Ana Saldanha. Ana Saldanha é uma escritora portuguesa, e tradutora também, e o doutoramento dela foi relacionado com o Rudyard Kipling. Esta tradução é fantástica. Esta edição é fantástica, é uma edição bastante antiga da Caminho. Provavelmente já não é fácil de encontrar, a não ser talvez em Alferrabistas. Mas, para mim teve um problema. Foi um problema de paginação, que me dificultou a leitura. Não tem a ver com o tamanho da letra, tem a ver com... Todos estes contos são ilustrados pelo autor, e todas as ilustrações têm uma legenda. Mas a colocação desta ilustração e legenda, muitas vezes não estava no melhor sítio do conto. E, portanto, havia um corte na leitura do conto, para olhar para a ilustração, que muitas vezes tinha muitos detalhes, e depois para a legenda. E nem sempre. A legenda era completamente complementar, mas isso... Enfim... Foi uma escolha do autor. Mas foi uma questão de paginação. E depois, é assim, há contos muito chiros. O conto do Gato, que é a ilustração que está aqui na capa, e que vocês também podem ver aqui, The Gato That Walked By Himself, que é a versão em inglês, desse conto em particular, e mais duas a três. É muito bom. Há dois ou três contos que também são muito bons, mas depois há outros que eu não gostei assim tanto, e por si mesmo. Este livro, eu dei-lhe quatro estrelas no Goodread, mas foram três estrelas e meia. Obviamente que vou querer ler mais coisas do Rudyard Kipling. Eu não sei se existem mais coisas em português traduzidas pela Ana Saldanha, mas a verdade é que eu tenho outras coisas do autor escritas na língua original. E provavelmente serão as próximas que eu irei ler. De seguida, li o The Omen, de David Seltzer. Isto é uma novelização do guião do filme. O filme foi feito antes. Era uma dúvida que eu tinha inicialmente, mas depois confirmei que tinha sido uma novelização. O livro como livro de horror e como história de horror. Interessante. É um filme já de um certo culto pelos temas, não só pelos temas que abordo, mas também pela época em que saiu. Tem uma continuação que eu ainda não decidi se vou ver o filme e depois vejo o segundo filme, porque a história não acaba neste livro. Ou se irei procurar o livro e ler a versão, a novelização do filme. Eu gostei, infelizmente, nada do que estava aqui foi novidade. Talvez porque eu quando comprei este livro e quis ler este livro, eu andei a fazer uma pesquisa sobre vários livros que tivessem crianças, que fossem terror e que tivessem crianças, que foi a vida que eu fiz há 10 anos, acho eu. E por isso mesmo, dentro desses livros que eu li à volta desse tema, não achei que este fosse excepcional. Por exemplo, Rosemary's Baby, do Ida Levan, é superior. Não só à escrita, mas passa-me bem pela escrita. A história, eu acho que é superior. O Exorcista, claro, obviamente, super superior, do William Blatty. E há um outro que eu gostei imenso. Mas que eu agora não me recordo o nome. Se eu recordar, deixo-se aqui. Interessante, eu se me recordar, também deixo o vídeo que mencionei na descrição. Dei a este livro, apesar de ter dado 4 estrelas no Goodreads, dei-lhe 3 estrelas e meia também. Próximos 3 livros, eu vou mostrar-vos assim, porque não são estes livros, eu li-vos em formato de e-book. Por acaso, estes livros são da mesma autora, mas não interessa. Eu li uma trilogia da Nora Robert, que é a trilogia do Jardim. que começa com o livro Dália Azul, depois a rosa negra e termina com o Lírio Vermelho. Ah não, o Lírio Vermelho. O livro que eu gosto mais dos 3 é o primeiro, o Dália Azul. Eu mantive a pontuação que já tinha dado anteriormente, porque estes livros foram uma releitura. Portanto, no Goodreads o primeiro tem 4 estrelas e os outros têm 3 estrelas. Apesar dessas 4 estrelas provavelmente serem 3 estrelas e meia. Do que é que fala esta trilogia? Obviamente que são romances. Nora Roberts normalmente são romances. A história de fundo que une estes 3... estes 3 livros é uma história de fantasma, uma assomeração, que só quando se lê os 3 livros é que se tem a noção do que é esta história de fantasmas. Não acho que seja a melhor execução de histórias de fantasmas, porque obviamente que muitas vezes a vida das pessoas e a parte mais romântica da coisa acaba por ser mais importante do que a história de fantasmas. Portanto, a história de fantasmas é apenas um motivo para estas pessoas todas estarem, não é só, mas é um dos motivos das pessoas todas estarem juntas. Depois, um livro que eu dei 4 estrelas e que também não os tenho para mostrar, portanto está aqui este a servir de exemplo, é o A Head Full of Ghosts do Paul Tremblay, que foi recentemente publicado em português pela topseller e que em português chama-se Fantasmas da Mente. Eu dei-lhe 4 estrelas, gostei imenso do livro. É um livro de horror, mas horror psicológico. E porquê o Paul Tremblay também está a ser bastante aclamado neste momento? É que ele consegue misturar ficção literária com horror, que nem todos os autores fazem, nem querem fazer, mas faz ali uma coisa interessante. Obviamente faz com que alguns snobes da literatura até leiam coisas de horror, portanto, eu não me incluo nesses snobes. Eu gostei bem do seu livro, já fiz a minha opinião, deixo por aí alguns. recomendo a quem tenha gostado do Exorcista, quem tenha gostado da... sempre vivemos no castelo da Shirley Jackson, Banda Desenhada, Lovecraft, do Hans Rodionov, Henrique Pressia e Keith Giffen. Este é uma espécie de... não há uma biografia, nem pressupõe a ser uma biografia, mas é uma história à volta da vida do Lovecraft. E de uma maneira que mistura a vida e a obra do Lovecraft. Existem vários livros de ficção à volta do Lovecraft. Ele foi uma figura muito importante na literatura de horror, essencialmente. Não só pelas criaturas que ele criou, mas também pela quantidade de coisas que ele escreveu. Ele escreveu imensos contos. não foi assim tão apreciado durante a sua vida. Foi mais depois. E talvez hoje em dia continue a ser relevante exatamente porque ainda há muita gente a gostar das coisas do Lovecraft. Não foi o melhor livro de... portanto, em termos de história, não foi o melhor livro à volta do Lovecraft. Porque eu... no final do ano passado já tinha lido um que gostei mais, que foi o Providence. acho que é Providence, do Alan Moore. E que eu acho que até liga melhor a obra do autor à história. Mas que também não acho que seja tão fácil de ler como este livro. Porque Alan Moore tem tendência a complicar, a ligar o complicómetro e por isso mesmo não é assim tão acessível quanto isso. Este livro existe em português. esta é uma edição portuguesa da Vitamina BD. Não sei se é fácil encontrar ou não. Este livro foi-me oferecido. Eu gostei imenso da arte. Vou só dar-vos e mostrar-vos aqui estas páginas. E daí-lhe quatro estrelas. Vamos entrar nas cinco estrelas. Não por acaso este time é quatro estrelas, mas é quatro estrelas e meia. The Complete Guide to Middle Earth do Robert Foster. Se isto é um livro assim para ser lido de qualquer maneira, não. Isto, ao fim e ao cabo, é quase uma enciclopédia de Ásia com todos os nomes de sítios e personagens e criaturas criadas pelo Tolkien na sua obra. Mas, quer dizer, não é propriamente um livro para as pessoas começarem a e furiar. Mas, eu fiz isso. Eu fiz isso porque tive aqui mais uns problemas com o meu computador por culpa das atualizações que ele não queria fazer mas também não fazia e não me deixava fazer mais nada. Super, super, super porreiro. E então, e como o computador é uma das minhas ferramentas de trabalho isto foram aqui há alguns dias bastante frustrantes. Então, o que é que eu fiz? Estive a ler uma enciclopédia à volta da Terra Média. Podia ter feito outras coisas. Não, tive a ler uma enciclopédia. E gostei. Apesar de, eu já disse isto em vários vídeos, está desatualizado exatamente porque é uma versão dos anos 90 e ajuda às vezes a perceber certas ligações porque a gente às vezes lê um nome e depois já não se lembra se aquele nome está relacionado com o quê. Portanto, ajuda a ter um livro deste género ou uma enciclopédia deste género. Se acho que é algo essencial para quem gosta de Tolkien, absolutamente não. Não. É mais para quem queira colecionar ou para quem tenha às vezes dúvidas em relação a alguns nomes e que queira adicionar às suas estantes. De resto, não acho que seja um livro essencial. The Outsider do Stephen King. Cinco estrelas. Fantástico este livro. Eu vou fazer um vídeo de opinião. E tenho para quem gosta de Stephen King e só lê em português este livro vai ser brevemente editado pelo Bertrand. Portanto, estejam atentos que assim que souber quando é que ele sai eu o direi por aqui. E quem gostou da trilogia Bill Hodges leiam depois este. Apesar de ter uma componente paranormal da mesma maneira como o Finders Keepers ou Finders Keepers não, que se te pideja. O End of Watch o fim do turno o último livro da trilogia também tem uma componente um bocadinho mais paranormal. Diz a pessoa que ainda não leu o livro mas que já sabe o fim do livro. Sem problemas. Este livro tem alguns spoilers para esse. Portanto, não recomendo lerem a trilogia Bill Hodges não recomendo lerem este livro sem terem lido a trilogia Bill Hodges mas recomendo imenso este livro mas eu vou guardar todas as minhas opiniões para então esse vídeo de opinião. Ah, e digo-vos já este livro vai sair se não for em junho em julho portanto é mesmo nos próximos meses em português. Portanto, estejam aí atentos que vale a pena. Animal Farm do George Orwell finalmente li este clássico. Estou há muitos anos para ler. Já sabia muita coisa sobre o livro porque sempre ouvi falar do Triunfo dos Porcos. Sabia muita coisa que ia acontecer mas nunca tinha efetivamente lido o livro. Cada vez concordo mais com o Triunfo dos Porcos. não vou explicar porquê porque se não leram o livro. Percebo quem considera que seja um spoiler e de certa maneira é um spoiler de ser escritor. Mas em termos de contexto da época em que o livro foi introduzido para o português em termos de contexto de quando o livro foi escrito porque este livro por causa esta edição que eu tenho tem uma boa introdução que fala quando o livro foi escrito e quando o livro foi publicado porque existe uma diferença relativamente grande de datas e o porquê do livro ter de ser escrito e o que é que inspirou o autor a escrever o livro faz com que o Triunfo dos Porcos faça cada vez muito mais sentido. E é tudo aquilo que eu tenho a dizer sobre este livro. Se gostam de distopias isto não chamaria uma distopia mas penso que é uma leitura que deve ser feita da mesma maneira como em 1984 o Fahrenheit 451 o próprio fundação do Isaac Cosimov é tudo livros que se vocês estiverem predispostos vos vai fazer pensar sobre a sociedade em que vivemos onde estivemos para onde vamos e onde estamos por último as duas últimas leituras do mês as melhores leituras de todas o terror do Dan Simmons eu adorei este livro vou fazer também uma opinião sobre ele separada 5 estelas eu escrevi há uns dias no Instagram assim umas linhas sobre alguns dos livros que li e deste eu disse que eu já achava que ia gostar da premissa ou seja uma série de pessoas que estão presas no gelo pessoas homens tripulantes de dois barcos que estão presos no gelo progressivamente a perder comida sanidade e aterrorizados com tudo aquilo que os rodeia porque quer dizer estar preso no gelo sem perspectiva de saber quando é que vão sair do gelo se é que vão sair do gelo mas qualquer coisa que existe lá fora no gelo um bocado estranha que ninguém sabe o que é potencialmente poderá ser uma coisa até bastante banal aparentemente mas eu não queria estar com nenhum daquele não queria estar no gelo nem queria viver aquilo que esta gente viveu o que é que ele levou ainda mais a esta obra e fez com que ela se tornasse uma favorita do ano os capítulos finais que levaram a história a um sítio que eu não sabia se o autor iria levar fizeram com que a obra fosse ainda mais longe numa outra componente que eu gosto bastante não vos vou dizer aqui nesta opinião nesta breve opinião sobre o que é que é mas fez com que eu não gostasse mais do livro portanto o livro já era 5 estrelas esses capítulos finais fizeram que ele fosse 6 estrelas que não existe mas faz de conta Andromeda or the long way home do Zé Burnay isto é o meu BD de autor ou seja isto foi uma publicação que o autor fez através de um crowdfunding e que tem os 3 primeiros volumes desta história é 5 estrelas para mim eu queria mostrar-vos uma página esta a arte do autor é absolutamente fenomenal na minha opinião é uma BD muito silenciosa que vive dos desenhos e do e da imensidão das planícies e das paisagens criadas pelo autor eu também quero fazer um vídeo sobre este livro apesar de não vai ser um vídeo muito denso porque não há muita coisa a dizer posso dizer que é uma história sobre um nómada e que tem lives de horror mitologia e folclore mas acaba tudo por ser representado quase tudo por imagens por exemplo mais uma página mais uma dupla página uma dupla de páginas silenciosa eu adorai espero que haja mais histórias à volta desta personagem e que haja mais edições deste género porque isto meus amigos é tecido para além de ter esta parte assim também dourada estas páginas do livro é papel grosso vocês não têm edições assim é muito difícil fazer edições deste género capa dura portanto isto sim o próprio livro acaba por ser quase uma obra de arte recomendo imenso agarrem o livro enquanto ele existe porque eu penso que quando ele escutar poderá não haver uma segunda edição foram estas as minhas leituras de maio no geral foi um mês muito bom o que é que ficou por acabar o livro da Juliette Marillion o filho de Thor que eu não consegui avançar o Harlequim do Bernard Cornwell que infelizmente também ficou a meio mas enfim não há problema talvez termine de os ler agora em junho e vocês como é que foram as vossas leituras digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo tchau